Contra Juventus, muito bem-vindos. O meu nome é Pedro Sousa e estou com Luís Feitas Lobo, que irá analisar e comentar a partida. Olá Pedro, são duas grandes equipas e se não há dúvida, será muito importante entrar bem no jogo. Joga, arrasta-re para as costas das defesas. São lances que se treinam todos os dias. E ter sido muito melhor este cruzamento. A defesa só pode agradecer quando isto acontece. Tem um cruzamento muito precipitado. A bola saiu, é lançamento. A entrada de carrinho perfeitamente limpa. Celso Kinnan. Pogba. Está sozinho. Emre Solak. Vai imparável pelo flanque direito. Emre Solak. Podolski. Bola fora. É lançamento. De fato, o Asamoa. Continua a conquistar metros de relva com a bola nos pés. Podolski. Bonucci avança com a corda toda. Marquésio. Marquésio. Tendeu tudo o pinho para chegar à bola e depois já não sobrou nada para o remate. Fado, o Alcântico. Fado, o Alcântico. Fado, o Asamoa. Tenta abrir uma brecha na defesa. O Galatasaray está a proporcionar um jogo tranquilo ao guarda-redes do adversário. Marquésio. Marquésio. Morata com a bola. Bola muito ligosa a pedir a esparcação. Mas que corte incrível na cara do golo. Bota a bola para diante. Interceta o passe. Schneider. Tenta isolar o colega. Podolski conseguiu chegar à bola, mas faltaram forças para dar sequência. Vado, o Asamoa. Boa jogada encostada ao flanco esquerdo. Passa muito perigoso. Coloca a bola na direção do ataque. Vado, o Asamoa. Temos aqui alguns momentos emocionantes, mas no fim o herói que se aplaudiu foi a defesa. Sai para o flanco. A oportunidade. Não encontrou a baliza. É ele que foi muito pressante. Fez a diferença. Arrancou pelo meio em direção à baliza, mas não conseguiu fazer o golo. Pogba. Pogba. Esteve bem no início do lance, mas depois faltou força para conseguir o remate. As equipas continuam a não encontrar o caminho do golo. Schneider. Conseguiu receber a bola. Pode sair o remate. É do Galatasaray. Não há palavras que façam justiça a este remate. É, tudo neste lance foi perfeito. A preparação, o remate, o efeito. Uma missão impossível para o guarda-redes. Ele fez falta. Será que vai tentar bater direto? E vai atirar para a baliza. Mas que tiro. Está só perto. Podolsky. Bola para o flanco. Um belo tiro da primeira. Estas bolas são muito tentadoras, mas quando se arramata de primeira é muito difícil. É uma boa corrida pelo flanco direito. Tira o cruzamento para o meio. Morata. Isola o colega com este passe. Cadira. Bola passada muito para a frente. Quadrado. Tira o cruzamento. Embre Solak. Sou ao pito que marca o final do primeiro tempo. A equipa está a ganhar, mas o 1-0 não é uma vantagem que dê tranquilidade. Vai ter que manter a concentração nos últimos 45 minutos. Há apenas um gol a separar as equipas. O único do jogo até agora. O 1-0 é um resultado muito perigoso. Para qualquer momento pode acontecer um lance de gênio, um erro da defesa e volta tudo a estaque a zero. na base. Sem Micaia. Há quem baltando. Avança pela esquerda, mas os companheiros parecem não acreditar no lance. Mais uma demonstração de como se deve defender. Akan Balta, tenta jogar para as costas das defesas, tenta meter a bola no espaço, sai mal o passe. Devado-vou a Samoa. Estas defesas são uma verdadeira fortaleza. O árbitro apita para a falta. Kadira! Segue para a cara do golo. Sai o tiro. Bola fora. Relançamento. Balta a Sarai. Marca nos últimos minutos da primeira parte. E ganha a vantagem de um golo. Um pouco pá. Quadrado. Bola no espaço. É perigoso. Reto atrás para o limite da grande área. Emre Solak. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. É um passo de atualidade. Arranca com a bola nos pés. E para lá a Sarai. Continua sem fazer mexidas no uso inicial. Esta defesa não vacila. Continua a rodar a beleza. Ele vai para o golo. Bonucci. Quadrado. Poco pá. Sobe sozinho com a bola. Recebe na zona proibida. Jogado de muito perigo. Passa em profundidade. Podonski. Mete a bola na esquerda. Parecia que o golo ia acontecer a qualquer momento. Mas a equipa foi protegida pela sorte. Passa de longa distância. De novo. Muito sólida esta defesa. Acampalta. Estas defesas são uma verdadeira fortaleza. Marquizziu. Quadrado. Lançamento de linha lateral. A capa alta. Vai ser ali o lançamento. Leu bem as intenções do adversário. Interceta o lançamento. Acerta. Remate. Devia ter sido o 2-0. Protegeu muito bem a balança. Continua tudo em aberto. Mais uma demonstração de como se deve defender. Quer ira. Percebeu o perigo. Intercetou. Avança sozinho. Quadrado. Não tem falta. O barco no sinal livre. É um carrinho com muita classe em categoria Quadrado E não consegue marcar para empatar a partida Este lance pode deixar a equipa ainda mais ansiosa para jogar o gol A momentos de garantir a vitória Esta defesa não vacila Vai tentar o golo Ele tem um gol com o tapé de meia distância E era muito difícil resistir à tentação neste lance Os adversários deram-lhe muito espaço e foi fácil apontar à baliza Entramos em tempo de compensação O lance para a roda em falta O jogador colocou falta Daquela posição não sei se vai tentar o remato direito Está muito longe O melhor seria fazer um passo para o lado Ou colocar a bola na água É o apito para o final do jogo